olá controlador de pragas que é o da vida foco detetizadora tudo bem é estava conversando com um amigo meu agora é e me veio aí uma um insight para fazer esse vídeo é a gente estava conversando quem que é o maior cliente de controle de pragas do brasil a gente falou de grandes redes de hotéis hospitais supermercados você tem aí o carrefour você tem enfim você tem muita rede grande mas o cliente que mais compra controle de pragas do brasil é o governo é o próprio brasil tá bom é o governo municipal governo estadual o governo federal eles compram muito muito mesmo compram em restaurantes empresas compram em hospitais compram em prédios compram em faculdades ou seja vale a pena vender hoje para licitação vale muito a pena é o cliente que mais compra detetização do país e não é tão difícil primeiro que tem que fazer você tem que ter a certidões né a cnd municipal que são taxas municipais como IPTU tributos é taxa de fiscalização enfim é você tem que ter a certidão federal é estadual que pode pegar e é o IPVA do carro da empresa algo assim e você tem a certidão negativa federal conjunta que é do simples nacional e junto com ela o INSS você tem que ter essas essas certidões aí entre elas elas também é você tem que adicionar aí a certidão do FGTS você não pode ter dívidas no FGTS a certidão é de tributos é desculpa a certidão de dívidas trabalhistas a certidão de falência são certidões fáceis de tirar mas assim você já está apto para participar de qualquer licitação do país qualquer uma mesmo tá bom e é existe dois tipos aí mais comuns de licitações que é o pregão presencial você tem que ir ao local é ou seja o deslocamento fica um pouquinho mais alto e vai gente do país inteiro de muito local mesmo é e você tem um pregão eletrônico com pregão eletrônico é mais fácil não tem custo indico só tem uma boa internet um bom computador e ter uma sala tranquila porque você fica um pouquinho tenso né não é bom ter ninguém do seu lado é bom você focar lá no pregão eletrônico em ganhar esse pregão eletrônico é fácil de ganhar se for na sua cidade é mais fácil ainda seu custo de deslocamento é bem baixo você consegue fazer um preço atrativo particularmente eu gosto mais do pregão eletrônico tá bom só todas são boas é existe cotep pregão eletrônico pregão presencial é se alguém tiver alguma dúvida pode me chamar aqui vai ser um prazer poder ajudar e vendam para o governo tá bom é o melhor cliente de controle de pragas do país é hoje ele paga em dia é pelo menos grande parte paga em dia é comprou muito e dá menos dor de cabeça obrigado gente até a próxima tchauzinho